Minha tragédia deve ter te impressionado bastante, né? Tá até me tratando bem. Mas não acostuma não, tá? Tô tão triste. Me leva pra cá. Não! Noquei a fronha, tá limpinha. A última coisa que eu quero é a sua barba empurcalhando meu travesseiro. Ai, se entrega logo, Clara. Você não vai resistir por muito tempo. Eu sou bonito, gostoso. O homem da tua vida. Hoje tudo que você disser, eu concordo. Concordo, mas não faço. Um brinde à mulher mais bonita, espirituosa e difícil da minha vida. O homem da mulher mais bonita, espirituosa e difícil da sua barba empurcalhando meu travesseiro. Don't ask me What you know is true Don't have to tell you I love your precious heart Ah, está aí, xerro. Está aí, xerro. Edu, como é que você me encontrou aqui? O que é que você tá fazendo aqui na casa do seu João com ele, Clara? Não dá maneira não, pai. O seu João, ele me doou essa casa quando soube que eu era filha dele. Na verdade, eu tô me mudando pra cá, pra evitar que a Melinha construa aquela hidrelétrica e expulse os parceiros. E ele faz parte da sua bagagem. Não, o Pedro, ele me deu uma carona até aqui, acabou bebendo demais pra variar, né? Pai, esse foi o cara com quem você saiu no braço. Ainda bem que ele conversou comigo na entrevista com o juiz. Ele quer tirar você do meu pai? Ô filho, a Clara não é propriedade minha, ela tem o direito de namorar quem ela quiser. O Pedro não é meu namorado, eu já falei, ele me deu uma carona, entrou, começou a beber, a gente conversou sobre um assunto dele. Ele, ele bebeu demais e acabou desmaiado aí no sofá. Você não precisa me dar explicação, quem vai ter que me explicar isso é outra pessoa. Ih, a Melinha vai se ferrar. A Melinha? Não, peraí gente, agora quem não tá entendendo nada sou eu. Não, não precisa se preocupar não, depois eu me entendo com a sua irmã, vamos meu filho, vamos? Vamos deixar os dois à vontade, vamos? Espera. Ei, você tá com raiva mesmo, né? Até me lembrou que a Melinha é minha irmã. Ah, bobagem, eu não falei por mal. Bom, vamos filho, vamos. Mãe, eu era na sua casa, hein, Clara. Você gostou? Quando tiver tudo pronto, eu pego você pra passar o dia inteiro comigo, tá? Legal, pai. Vamos? Vamos. Espere a doce, eu quero tomar o café. É muito mais bonito e legal do que esse cara aí. Obviamente eu não posso acreditar, você me faz despencar até aqui fingindo que tá precisando de um remédio. Pra que eu encontrasse a Clara com o Pedro, você pensou o quê? Que fosse sacar uma pistola e fosse dar um tiro na sua irmã? Não seria má ideia. Dá pra não chamá-la de minha irmã? Olha, fica tranquilo que ela pediu exatamente a mesma coisa. Amelinha, quando é que você vai deixar de aprontar, hein? Eu posso saber? Mas eu não aprontei nada, meu amor. Deus do céu, palhaçada mesmo. Edu, por favor, não fique irritado, não fique irritado. Eu queria te esperar lá na cabana, mas aí eu vi os dois namorando, eu não ia segurar a vela, né? Vem cá, você já viu algum burro pastando com os olhinhos azuis assim? Você acha que eu sou idiota, Amelinha? Fala assim comigo, eu tô mal, Edu. Olha só minhas olheiras. Edu, eu juro, eu tentei te avisar, mas não deu, eu não tava em condições de até cidade. Você não tá em condições desde que você nasceu, Amelinha. Por isso que eu preciso tanto de você. Fico um pouquinho mais... Vai dormir, vai dormir pra passar suas olheiras. Toma, toma um remedinho. Doma, ame, você acorda com a cara descansada.